As medidas protetivas de urgência estão previstas na Lei Maria da Penha e são instrumentos fundamentais na proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Esse mecanismo pode garantir ações fundamentais para a proteção da mulher e da sua família, como o afastamento do agressor do lar, proibição de contato por qualquer meio de comunicação, distanciamento da mulher e dos filhos, suspensão da posse ou restrição do porte de armas, entre outras medidas. A medida protetiva pode ser solicitada nas delegacias especializadas ou comuns, ao Ministério Público ou diretamente nos juizados de violência doméstica contra as mulheres. A autoridade judicial, ao identificar a violência e os riscos, tem 48 horas para aprovar o pedido. Vale dizer que as rondas e as patrulhas Maria da Penha estão funcionando ou em fase de implantação em algumas cidades e estados do Brasil, um equipamento fundamental na proteção às mulheres que busca garantir a segurança com medidas protetivas. Legenda Adriana Zanotto